Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Assaltos acontecem na via pública de Belém e trazem à tona o aumento da criminalidade na capital paraense. 61% dos brasileiros consideram nível de estresse importante para manter a saúde. Cai o número de famílias endividadas em Belém. A MAPA perdeu mais de 41 mil linhas de telefonia celular no ano passado. Feira Literária do Pará agrega escritores da Amazônia paraense. Ciclistas e juventudes saem em Romaria para homenagear a rainha da Amazônia. E na entrevista de hoje vamos falar da alimentação para portadores de câncer. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. Muitos casos de assaltos acontecem na via pública de Belém e trazem à tona o aumento da criminalidade aqui na capital paraense. Seja em coletivos, carros particulares ou caminhando na rua. Nesta reportagem você vai conhecer formas de se prevenir desses assaltos. Seu Najib anda na rua de forma muito simples, sem chamar a atenção. Tudo porque tem medo de assaltos. Nunca passou por essa violência, mas sempre se preveniu. Eu saio olhando para ver o movimento e depois eu sigo viagem. Não provoca os ladrões, né? Não provoca, né? É, tem que provoca. A sensação de insegurança é agravada pela distração. Pessoas com qualquer um dos sentidos prejudicados são presas fáceis para os oportunistas. Em todas as situações, o que nós temos como fator principal é a atenção no entorno. O cara tem que, infelizmente, a pessoa tem que estar ligada no que está se passando ao redor dele. Se ele está no ônibus com fone de ouvido, ou então até mesmo na rua com fone de ouvido, ele já perdeu um sentido dele que é muito importante. Alguém querer avisar, olha, cuidado, estão te seguindo. Olha, cuidado. Tem pessoas que geralmente dão uma dica para que não aconteça a coisa, o roubo. E com fone de ouvido a pessoa se perde, não tem esse sentido. Aí ele só conta com a visão e o contato. E atrapalha. Ele perde o contato com o mundo exterior, porque ele está com a música dele aqui alta. Além disso, quando o cara está com fone de ouvido, já é um indicativo que ele tem um celular dentro do bolso. Mas, enquanto nos carros as pessoas podem escolher seus trajetos, nos ônibus isso fica difícil. Mas a polícia alerta. Aciona o 190. Percebeu alguma coisa de diferente, aciona o 190. Verifica uma viatura próxima, chama a viatura, faz sinal para a viatura para que ela pare. Mas, principalmente, aciona o 190 para que a polícia militar vá ao local e faça a detenção. Como ele disse, é atenção. Você tem que estar atento. Verifica. Quando você perceber alguém, quando o cara vem com arma, tem um volume na cintura. É perceptível. Você tem como chegar e notar que a pessoa está armada. Percebeu? 190. Olha, tem um cara armado aqui no ônibus. Seu Antônio não ouviu esse conselho e reagiu. Isso quase lhe custou a vida. Foi agressão. Eles vieram me agredindo. Desci do ônibus e eles vieram me agredir. Dois elementos. Aí, como eu vi que eles eram fraquinhos, né? Aí eu reagi. Aí eles não conseguiram me furar na perna das estocadas. Mas não levaram nada também. E passei mesmo... Eu aconselhei ninguém em reagir, né? Porque eu nasci de novo, né? Que era um doixo. Um estava escondido. Não, não tinha visto. Quando ele viu que o outro estava perdendo, aí se meteu. Aí já veio com o estoque. Eu escorreguei, caí, me defendi com a perna, né? Aí foi o que me acertou. Mas como o rapaz do táxi vinha com a família, eles viram o carro e saíram correndo. Aí foi o que ele me pegou, me prestou socorro. E vamos falar de estresse. Uma pesquisa feita em 20 países mostrou que 61% dos brasileiros consideram o nível de estresse muito importante para manter a boa saúde. Uma pesquisa feita em 20 países mostrou que o povo brasileiro é o que mais se preocupa em controlar o nível de estresse. 61% dos brasileiros consideram isso muito importante para manter uma boa saúde. Contas, números, preocupações com gastos. São muitos os motivos que provocam o estresse. Quase 13% dos entrevistados disseram que estão parados, sedentários e que não fazem praticamente nada para controlar os níveis de estresse no dia a dia. Segundo os especialistas, o estresse é prejudicial para a saúde e altera todo o equilíbrio hormonal, que é muito importante para o estado físico, além de produzir substâncias que podem aumentar a pressão arterial, aumentar também a frequência cardíaca e com isso pode gerar doenças cardíacas, como o infarto. E ainda falando sobre estresse, trânsito lento, manobras arriscadas, motoristas impacientes, são pequenos cenários do caos, muitas vezes transformados em estresse e intolerâncias de motoristas e pedestres. Atitudes que levantaram reflexões sobre o estresse no trânsito. Buzinas, engarrafamento, acidentes, calor, correria e mais buzinas. Não é fácil enfrentar o trânsito todos os dias sem se estressar. Um sentimento que tem sido cada vez mais comum. Eu que trabalho com táxi, eu observo que as pessoas têm perdido muito tempo ao celular e não faz com que o trânsito flua e por conta disso as pessoas acabam ficando estressadas porque cada pessoa tem suas responsabilidades, tem horário para cumprir, para chegar, às vezes buscar o filho na escola, voltar para o trabalho, isso tudo causa estresse por conta do fluxo do trânsito que às vezes as pessoas estão no celular. Para este psicólogo, o estresse no trânsito está relacionado a um conflito de interesses em um espaço público onde todos querem ter a razão. A pessoa que está envolvida no trânsito, ela está, enfim, manipulando uma máquina que exige dela uma atenção muito exigente. Mesmo com o tempo no trânsito, as pessoas vão se habituando a se locomover usando seus automóveis, mas por si só já é uma situação de estresse. Claro que se soma isso ao fluxo mesmo do dia a dia. Você tem pessoas indo e vindo, dentre as pessoas que seguem o trânsito, eles obedecem as regras do trânsito, você vai ter, além do trânsito, que não está restrito apenas aos veículos automotivos, como os ônibus, motos, carros. Nós temos também bicicletas, temos pedestres, tudo isso envolve o trânsito. Então quando você coloca tudo isso em vias de circulando, e às vezes as pessoas pouco preocupadas com o espaço do trânsito como um espaço público e usam esse espaço como se ele fosse privado, fosse seu, você tem aí, na verdade, um grande caldeirão de oportunidades de estresse. É um convite quase à experiência do estresse. Você tem isso cada vez mais forte entre nós, uma dificuldade de entender que o espaço é público, ele não é privado. O estresse no trânsito está ligado também a diversos problemas de saúde. Desde a questão de uma úlcera, de uma gastrite nervosa por conta do estresse, até mesmo um problema de ordem cardíaca. Mas se eu penso a saúde como algo mais complexo, não apenas biológico, a gente poderia colocar desde a questão de alguém que passa, digamos, acorda muito bem, muito satisfeito, mas pega o trânsito e quando chega no seu trabalho ou na sua casa já chega transtornado. Então, e aí esse transtorno gera uma situação de conflito em casa, no trabalho, na família. Então, isso já é um outro efeito, que a gente não poderia colocar como menor, mas é um outro efeito que o trânsito gera. E sem falar no próprio trânsito, que pode desencadear ações, seja a agressividade, aquela agressividade que se converte em palavras violentas para o outro pedestre ou para o outro motorista, até mesmo em situações de morte e assassinato. O Matheus faz o trajeto e coracina a Zaré de ônibus todos os dias. São duas horas de trânsito, de espera e de estresse. Muito estressante, ainda mais com a obra do BRT, está ficando congestionado o trânsito e está ficando um caos. Então, uma coisa que era passe rápida, está ficando muito precário. Uma pesquisa do IPEA mostrou que nos últimos 20 anos, o tempo de viagem nas regiões metropolitanas aumentou em até três vezes. Muito se deve também ao crescimento do número de veículos em circulação. E a tendência é que esse número só aumente. A previsão do DETRAN aqui no Pará é que em 2021, a Grande Belém tenha cerca de 1 milhão e 218 mil veículos circulando. Porém, se deslocar é inevitável. E se a tendência é que o trânsito piore, é preciso encontrar formas de tornar a experiência menos estressante. Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos ônibus de qualidade melhor, por exemplo, ônibus mais novos, ônibus com ar-condicionado, ou pelo menos com um tipo de ventilação diferenciado, especialmente pensando na nossa cidade, isso diminuiria também o estresse, tanto pelas pessoas quanto por parte dos motoristas. É fundamental que nós, que dirigimos, precisamos ter ciência do que devemos e o que não devemos, e o que nós podemos não fazer também. Se eu vejo um sinal, vai fechar, eu preciso parar. Eu devo evitar fechar um cruzamento. Então, devo ter ciência disso, que apesar de eu ter atrasado, por exemplo, o meu compromisso, eu devo, sim, obedecer a lei do trânsito, porque se eu não obedeço, eu posso estar prejudicando as outras pessoas. Gritar e ofender alguém é uma forma de lidar com estresse. É a mais eficiente? Com certeza não. Não é à toa que, a partir dela, se desencadeiam violências. Algo da ordem da educação, algo da ordem do Estado e algo da ordem das pessoas que precisar ser feito para que a gente possa ter uma vida no trânsito um pouco mais saudável. E agora vamos falar de saúde. No câncer, uma das mudanças físicas mais comuns é a perda de peso. Um em cada três pacientes com câncer são propensos a perder peso em algum momento durante a sua doença. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o nutricionista Vitor Ângelo Santos para saber qual a importância da atenção na alimentação em relação ao tratamento da doença. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai tirar dúvidas sobre essa nutrição oncológica. Você sabe o que isso significa? A gente vai tirar suas dúvidas aqui. Participe pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aqui no estúdio comigo está o nutricionista Vitor Ângelo Santos. Vitor, deixa a gente entender. Quando o paciente passa por essa situação de câncer, ele tem que ter uma alimentação diferenciada? A gente sabe que a doença afeta diretamente a qualidade de vida do paciente e principalmente quando a gente fala de alimentação. Sim, com certeza. A alimentação deve ser diferenciada para melhorar cada vez mais o estado nutricional deste indivíduo ou até mesmo manter o estado nutricional. Sempre levando em consideração as queixas por cada tipo de toxicidade que o tratamento venha a causar. Por exemplo, para aquele paciente que vem apresentar bastante náuseas, em meses de esfagia ou até mesmo mucosite, o nutricionista deve estar manuseando de forma correta a prescrição da dieta para vir a minimizar esses sintomas. Vitor, o câncer tem vários estágios. A gente tem a pessoa que acabou de descobrir, por exemplo, a doença e ainda vai iniciar um tratamento. A gente pode ter aquele paciente que está internado esperando uma operação, aquele até mesmo que já se operou. Em cada estágio desse, existe uma alimentação diferenciada para cada período? Sim, existe. Por exemplo, para aquele paciente que está em fase ainda de diagnóstico, ele pode vir a ter dificuldade na ingestão de alimentos. Se o câncer for a nível trato gastrointestinal, ele pode ter uma obstrução. Então, ele vai ter uma dificuldade para conseguir deglutir, pode ter uma dificuldade para conseguir absorver os nutrientes. Então, é preciso ter cuidado neste manejo. Para aqueles pacientes que já passaram pelo processo de cirurgia, estão fazendo quimioterapia, deve-se tomar cuidado com alguns alimentos que ele deve estar evitando durante o processo da quimioterapia, como, por exemplo, frutas sem cascas, como, por exemplo, também legumes, hortaliças cruas, saladas cruas, porque podem conter, por mais que você tenha o cuidado em estar higienizando, sanitizando esses alimentos, podem conter uma carga de microbactérias, que podem vir a desenvolver uma toxinfecção intestinal e potencializar a toxicidade, que no caso pode vir a ter diarreias ou intensificar as náuseas. Então, o que a gente percebe é que essa alimentação, ela também vai ser diferenciada de acordo com o tipo de doença que o paciente está apresentando? Exatamente, exatamente. Como eu falei, no caso dos cânceres mais propensos na faixa etária adulta, como, por exemplo, o câncer no trato gastrointestinal, câncer gástrico, por exemplo, nós devemos evitar o consumo de alimentos como farinha de mandioca na nossa região, que é altamente consumido. Nós devemos evitar estar consumindo alimentos altamente calóricos, porque em determinada fase do tratamento, se aquele paciente tiver com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, vai estar a desenvolver síndromes metabólicas que podem potencializar os efeitos adversos, como por exemplo, ganho de peso, que não é o ideal para um paciente oncológico já com sobrepeso. E, Vitor, é comum o paciente de câncer, ele ter a perda do apetite? Sim. A cada tipo de câncer é diferenciado por quê? Câncer no sistema, câncer no trato gastrointestinal, vou dar ênfase aqui para o câncer gástrico, o paciente, pela própria dificuldade, chama de plenitude gástrica, o paciente consome uma pequena quantidade de alimento e tem uma certa plenitude gástrica, ele mesmo relata que não tolera grandes quantidades, então o que a gente deve fazer é estar orientando para que ele consuma esses alimentos em horários maiores, por exemplo, de 4 em 4 horas, de 5 em 5, mas o importante é que esteja em horários regulares, para não ter uma perda de peso e sempre que for importante e houver a necessidade, está indicando o uso de suplementações para esses pacientes. Agora sim, dentro do hospital, caso esse paciente esteja internado, aguardando uma operação, até mesmo no pós-operatório, existe todo um aconselhamento, toda uma equipe ali acompanhando, mas quando esse paciente vai para casa, ele consegue manter essa rotina desse cardápio especial? Bom, o ideal é que ele, sim, ele mantenha essas orientações, até porque o paciente já teve aquele contato antes, durante e após o tratamento, quando recebe alta, o paciente recebe orientações nutricionais de alta hospitalar para manter ou recuperar o estado nutricional. E essas orientações visam sempre a qualidade de vida, o bem-estar do paciente. E essas orientações são importantes para fazer com que esse paciente venha a se alimentar de maneira correta, tenha melhor qualidade de vida, melhor o estado nutricional, ele possa ser inserido no contexto familiar, que é muito importante, não é porque ele está fazendo tratamento oncológico, que ele é um paciente que não consegue se relacionar. Não, ele tem habilidades, ele tem que ser estimulado à independência dele, então, sempre que possível, deixar ele escolher, deixar ele, quando tiver possibilidade, preparar a sua própria refeição, para fazer com que ele se sinta parte, ele faz parte do tratamento dele. Então, não é apenas deixar ele e todo mundo, de certa forma, poupá-lo. Não, ele tem que ser ativo. E o que é mais importante, que eu costumo falar, esses pacientes, quando recebem essas orientações, é importante ter o retorno com o profissional de saúde que está acompanhando, para que a gente possa estar monitorando, para que a gente possa estar intervindo, se necessário, numa próxima consulta com esses pacientes. E para a gente finalizar, é importante a gente alertar as pessoas que estão nesse processo de tratamento oncológico, existe algum tipo de alimento que não deve jamais ser ingerido ou o cardápio é sempre bastante amplo? O cardápio, ele é sempre bastante amplo. Eu costumo dizer assim, que para cada fase do tratamento, existem alimentos que são permitidos e aqueles que devem ser evitados. Os alimentos que devem ser evitados são aqueles alimentos como, por exemplo, alimentos, bolos com recheios gordurosos, devem ser evitados. Devem ser evitados, embutidos de maneira geral, devem ser evitados refrigerantes, que a gente chama que são alimentos de caloria vazia, devem ser evitados para pacientes em quimioterapia, devem ser evitados o uso de saladas cruas. O que devem ser consumidos? Agora, vamos para o lado que é permitido. frutas, de preferência as frutas com cascas, é permitido o consumo de carnes magras, pode consumir peixe, pode consumir ovos, pode estar consumindo frutas, de preferência de 3 a 5 poções por dia, evitar estar consumindo alimentos como farinha de mandioca, por conta da alta carga glicêmica, pode estar consumindo também, quando quiser consumir bolos, tem que dar preferência para os bolos comuns, podem estar consumindo frutas, legumes, cereais, e quando houver a necessidade, sempre por uma orientação nutricional, o uso de suplementação. Tá certo, Vitor, a gente agradece as suas informações, se você ficou ainda com alguma dúvida, quiser mandar para a gente, o nosso número é o 9802-3444, você encaminha a sua pergunta, a gente caminha para o nutricionista e responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, Ângelo. O estado do Amapá registrou quase 80 casos de rancenias, este ano, dentre os casos, sete são de crianças. Os dados são da Coordenação de Vigilância e Saúde do estado do Amapá. No ano passado, foram registrados em torno de 110 casos da doença em todo o estado. Dentre esses, três foram de crianças. O aumento nos casos em crianças preocupa os órgãos de saúde do Amapá, que se organizam para investigar e combater a doença no estado. A ranceníase, também conhecida como lepra, é uma doença contagiosa que ocorre através do contato direto com a bactéria que transmite a doença. No Amapá, este ano, são 74 casos, sendo sete confirmados em pacientes menores de 15 anos. Segundo a Coordenação de Vigilância e Saúde do Amapá, são realizadas ações para prevenir e combater o avanço da doença no estado. E agora vamos falar de economia. O mês de setembro fechou com queda no número de famílias belemenses endividadas, segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse é o menor percentual já registrado para o mês de setembro desde 2010. O mês passado fechou com 155.647 famílias belemenses endividadas, o que corresponde a 39,6% da população. No mesmo período do ano passado, esse percentual era ainda maior, alcançava 49,9% dos habitantes, totalizando 194.021 famílias inadimplentes. Em todo o país, o conjunto de famílias com dívidas alcançou a marca de 58,4% em setembro de 2017, uma alta de 0,4 ponto percentual na comparação com agosto. Em relação a setembro de 2016, quando o indicador alcançava 58,2% do total de famílias, também houve alta. E o estado do Amapá perdeu mais de 41 mil linhas de telefonia celular no ano passado. Os dados são da Anatel e foram divulgados esta semana. De acordo com a agência, somente entre os meses de agosto do ano passado e o mesmo período deste ano, mais de 41 mil linhas foram desligadas em todo o estado. A queda equivale a mais de 5% do total de aparelhos utilizados pelos amapaenses. O estado ocupa a 11ª posição dos estados que tiveram quedas em linhas móveis. A pesquisa também aponta queda no número de chips ativos. A redução nas linhas de telefonia ocorre em todo o Brasil e é um reflexo de uma interconexão entre as operadoras, permitindo mais serviços compartilhados e gerando redução nas tarifas de chamadas. Apesar da queda nas linhas, o Amapá é o estado do país onde a população mais usa aparelho celular para se conectar à internet. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajudes Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Feira Literária do Pará agrega escritores da Amazônia paraense. Ciclistas e juventudes saem em Romaria para homenagear a Rainha da Amazônia. E você vai conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros para a coleta de leite materno. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre literatura. No último final de semana, a literatura amazônica ganhou espaço. A Feira Literária do Pará discutiu e comentou obras e autores amazônidas. Durante a feira, foi lançada a nova edição do romance Ponte do Galo do escritor paraense Dalsídio Jurandir. O livro estava sem nova edição há quase 50 anos. E durante o lançamento, aconteceu um bate-papo com os professores Hernani Chaves, Rosa Assis e Paulo Nunes sobre o tema Lindanor e Dalsídio, Amizade e Literatura. Leitores de todas as idades puderam participar no último final de semana da Feira Literária do Pará, a FLIPA, realizada na Livraria Fox, em Belém. O idealizador do evento, Salomão Laredo, contou que a feira é uma forma de incentivar o consumo de obras de produtores locais. Nós fizemos a primeira feira. O objetivo dela, quando eu fiz a primeira, é valorizar o que é nosso, foco no autor local e na produção dele. Depois, houve adesão de outros colegas e aí surgiu a Feira Literária do Pará, porque a primeira foi a Feira do Salomão Laredo. Aí surgiu a Feira Literária do Pará em 2014. Fizemos a primeira, a segunda, a terceira e hoje é a quarta, com o mesmo objetivo. O objetivo é foco no autor local e na produção de sua obra. O espaço reservado a artistas e pensadores da Amazônia é imprescindível. Se nós não valorizarmos a nossa cultura, não vai ser ninguém de fora. E a gente sentiu essa responsabilidade na medida em que a Fox acabou se tornando a única livraria genuinamente paraense. De algumas pessoas até perguntarem, vocês são realmente de Belém? Somos, somos Papa Xibé. E como tal, apaixonados pela nossa cultura, apaixonados pela nossa cidade. Então nós sempre tivemos esse cuidado de ter os livros de todos os autores, da casa estar sempre aberta a eles. A Fox se tornou um ponto de encontro. O objetivo é divulgar a literatura paraense e estimular o mercado local. Imprescindível que se faça isso no menor espaço de tempo. Na realidade, estamos batendo muito na tecla tornar visível e invisível escritor amazônida. Então tem que ser por aí, porque agora, estamos na quarta versão da feira, agora que realmente aparecem, principalmente os jovens, buscando nomes de autores regionais. Quem esteve por lá, elogiou a iniciativa. É um espaço muito democrático para nós, escritores, para a gente poder ter essa interação com os leitores, com pessoas entusiastas da literatura, editores. É um espaço que a gente pode ter esse contato e representar a nossa literatura, conhecer novas obras. Então é uma oportunidade única. O viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, será parcialmente interditado a partir de hoje. A interdição é para a conclusão da obra do prolongamento da Avenida João Paulo II e parte do viaduto terá o trânsito invertido de acordo com horários de pico. Os trabalhos serão divididos em duas fases. Na primeira, a interdição será de meia-noite às 15 horas, no sentido Belém-Cidade Nova. Os motoristas deverão passar do viaduto, fazer o retorno na BR-316 e entrar na rodovia Mário Covas. Já quem vier da Cidade Nova em direção à Marituba, poderá subir normalmente no viaduto, que estará com meia-pista liberada para acessar a BR-316. A partir das 15 horas, o sentido do tráfego muda. A meia-pista será liberada para quem for de Belém para a Cidade Nova. Já quem estiver saindo da Cidade Nova em direção à Marituba, deverá pegar a BR-316, sentido Belém, e fazer o retorno em frente ao Hospital Metropolitano. Essa fase da interdição dura até o dia 26 de outubro. Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo 2018 da Universidade Federal do Pará. No total, serão 7.350 vagas disponíveis em 83 diferentes cursos ofertados pela Universidade. As inscrições podem ser feitas por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA. E, de acordo com o edital, das 7.350 vagas ofertadas, 5.903 serão ocupadas pelo PS 2018 e 1.450 serão disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. A inscrição pode ser feita até o dia 30 de outubro. E agora vamos falar de clima. Com a aproximação do inverno, aumentam as incidências de raios aqui em Belém. As chuvas intensas que vêm caindo nos últimos dias na região metropolitana indicam que o período de transição entre o verão e o inverno amazônico já começou. As fortes chuvas presentes nas tardes e noites da região metropolitana de Belém indicam que o período chuvoso chegou mais cedo este ano e junto com as chuvas vêm os raios. Os perigos de acidentes nesta época aumentam bastante e a população necessita tomar cuidados especiais para se proteger. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o período chuvoso começa mesmo primeiro nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado, nas quais o cuidado deve ser maior com os raios. E para evitar acidentes, os bombeiros dão algumas dicas para a população se proteger das descargas elétricas. Em áreas descampadas, como campos de futebol, fazendas, piscinas ou praias, o ideal é se manter agachado, simulando a posição fetal. No caso específico de praia, a pessoa deve se manter fora da água. Abrigos embaixo de árvores também é outra situação que se deve evitar durante tempestades. O ideal é se abrigar em casas e prédios de alvenaria, mas longe de portas e janelas com grade, que também são condutores de energia. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa abafada em Cametá, no nordeste paraense. A terça-feira será com muitas nuvens. O sol deve aparecer em algum momento do dia, mas não estão descartadas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. Para Nanindewa, na região metropolitana de Belém, a temperatura não será diferente. Pela manhã, o tempo se mantém nublado, com bastantes nuvens. Já à tarde, a meteorologia prevê muitas chuvas. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Em breves, na ilha do Marajó, o que deve predominar neste início de semana é o sol. Durante a tarde, algumas nuvens devem surgir no céu, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. O fim de semana foi de Romarias, aqui em Belém. Desta vez, foi a vez dos ciclistas jovens e as crianças homenagearem Nossa Senhora de Nazaré. A Ciclo Romaria abriu a programação de procissões no final de semana. Em grupo, sozinho, acompanhado pelos amigos ou em família. Todo ano em família, graças a Deus, pegar as bênçãos da mãezinha. Tá certo, o que significa esse momento para vocês? Tudo, tudo, muito amor, muito amor à Nossa Senhora. Foi assim a manhã dos milhares de ciclistas que participaram da Ciclo Romaria no último sábado. Nesta procissão, a homenagem também vem em forma de enfeite, onde as bicicletas se tornam berlindas. Essa homenagem aqui é para agradecer e para pedir também mais segurança para a nossa cidade e para o mundo. Agradecer também pela saúde da minha família e a saúde de todos os meus vizinhos que ajudaram a fazer essa estrutura em forma de agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré. Terços, flores, imagens de Nossa Senhora, anjos, cada um transforma a sua bicicleta em seu próprio carro de promessas. Quem também foi homenageado foi Dom Vicente Zico. Nesta bicicleta, ele conduz a imagem de Nossa Senhora durante a procissão. A Ciclo Romaria já ocorre há 13 anos. É a sétima das 12 procissões oficiais do Sírio de Nazaré. Nela, os ciclistas percorrem cerca de 14 quilômetros. Uma forma que eles encontraram de misturar a fé com o lazer. É muita emoção, né? Acompanhar desde sexta, direto. Agora, um dia a dia, agradecer a ela mesmo. Pedalo todo dia. É uma bênção que ela me dá toda vez. Para animar a procissão tem também quem transforma sua bicicleta em carro som. Na trilha, canções de louvor à Nossa Senhora. Tenho muito o que falar, mas eu, é assim, agradecer por tudo que eu consegui até hoje, as graças, e os pedidos que eu fiz pelos meus parentes, amigos, e muita força, né? Que eu recebo quando eu homenageei a Nossa Senhora. Não tenho palavras. 14 quilômetros que se tornam tranquilos quando há um propósito maior. No fim da pedalada, o cansaço se transforma em alegria. Viva a Nossa Senhora de Mazarei! Viva! Viva a Rainha da Amazônia! Viva! Viva a Estrela de Balança! Viva! Eles fazem muito barulho! E vamos voltar a falar sobre trânsito. A partir de hoje, inicia uma nova frente de atividades na Travessa Vileta, o trecho entre a rua Antônia Verdosa e a Avenida Duque de Caxias, aqui na capital paraense. Esse trecho, há duas semanas, passou a ser mão única no sentido pedreira-marco. Agora, passará a ser fiscalizado de forma mais efetiva pelos agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. O objetivo é garantir a fluidez no trânsito e coibir práticas que ferem o Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo no que tange ao direito de ir e vir dos ciclistas, já que na via foi implantada uma ciclofaixa e também dos pedestres no respeito às calçadas. As mudanças de trânsito previstas para a implantação do binário das travessas Vileta e Maitá estão sendo implantadas de forma gradativa. Enquanto isso, está sendo sinalizado o trecho entre as avenidas Duque de Caxias e João Paulo II. O canteiro central da Vileta com a João Paulo II já foi removido e um novo semáforo será implantado no local. Você já pensou em aprender mandarim? A Universidade do Estado do Pará está com vagas abertas para novos alunos. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, são 100 vagas distribuídas para alunos e servidores da UEPA mas também para a comunidade no geral. As vagas são para turmas do nível 1 ou seja para iniciantes. As inscrições podem ser feitas na sede do Instituto que fica na Travessa Dom Pedro I bairro do Marizal. A comunidade externa pode se inscrever nesta terça e nesta quinta-feira no horário de 9h às 10h30. As inscrições são gratuitas e a previsão é que as aulas iniciem já no dia 18 de outubro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar das Romarias deste final de semana. No último sábado foi a vez dos jovens da Arquidiocese de Belém prestarem homenagens à Nossa Senhora de Nazaré na 17ª edição da Romaria da Juventude. Desde quando nós recebemos a notícia que Deus se pagaria daqui de nossa casa. O nosso coração se estude de novo. Antes de dar início à procissão, os jovens participaram da missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém do Antônio de Assis Ribeiro. A celebração foi na paróquia Nossa Senhora de Fátima. A igreja foi escolhida este ano em homenagem aos 50 anos de fundação. O Senhor esteja convosco e o Espírito Santo Abençoe o Deus que seja orgulhoso o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém! Após a bênção final, a imagem peregrina saiu da paróquia para ganhar as ruas da capital. É uma experiência de evidenciação da beleza da jovialidade da igreja É uma extensão daquela alegria do sírio sintetizada no público juvenil Isso é muito bom! Quem também participou da procissão foi Dorineu Romã Bispo Auxiliar de Belém e representante da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB A arrumaria da juventude deste ano parece que está muito maior A gente percebe que tem muito mais jovens do que do ano passado E a igreja precisa estar com os jovens tem que estar juntos precisamos estar próximos ajudá-los escutá-los ouvi-los dar-lhes carinho compreendê-los e caminhar com eles porque eles precisam caminhar numa direção certa não se perder mas seguir o caminho certo se tornarem bons cidadãos bons cristãos para trabalhar na igreja e também para trabalhar nessa sociedade para construir um mundo novo um mundo melhor para todos Organizar a Romaria da Juventude a cada ano é um desafio Foi difícil mas foi bastante gratificante porque quando a gente faz um trabalho árduo que a gente chega no dia da profissão encontra essa juventude para evangelizar para fazer eles louvarem a mãe de Jesus ela que é estrela da evangelização nesse momento a gente se consagra a ela A animação tomou conta dos jovens romeiros Acompanhar Maria nessa procissão é para eles um ato de amor Essa alegria que a juventude transmite essa alegria que vem de Nossa Senhora é algo que nos encanta cada vez mais em cada Romaria e renova a nossa fé A Romaria da Juventude é a oitava das 12 Romarias oficiais do Sírio de Nazaré Segundo estimativas da diretoria da festa e do GES esta procissão deve percorrer aproximadamente 5 km em cerca de 3 horas A Cruz Missionária ícone da juventude católica é sinal de alegria por todo o trajeto da Romaria Toda vez que eu venho eu sinto mais perto de Deus eu vejo que Deus não é só o que a galera pensa na igreja que é só o templo é só a missa é só não sei o que não, também tem muita alegria Por todo o percurso os jovens eram animados ao som de um trio elétrico A felicidade em caminhar junto a Maria era tanta que empolgava até os moradores por onde a Berlinda passou Viva! 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 Juva de graça E vamos continuar a falar E vamos continuar a falar sobre Romaria agora em Castanhal Milhares de pessoas participaram na manhã deste domingo da 19ª Romaria de Castanhal no Nordeste do Pará De acordo com a organização do evento aproximadamente 400 mil pessoas acompanharam a Romaria pelas ruas da cidade A procissão saiu às 6 horas da Igreja Matriz de São José no centro de Castanhal e fez uma parada na Catedral Madre Maria Mãe de Deus depois de um percurso de 9 quilômetros os devotos chegaram à Igreja Santuário de Nazaré na Vila Centenária de Apeu E hoje à noite no sírio musical Padre Ezequiel que já lançou 5 CDs e 1 DVD contabilizando mais de 100 mil cópias vendidas Ele se apresenta na concha acústica da Praça Santuário de Nazaré a partir das 19h30 E agora vamos falar de doação de leite Todos os dias os recém-nascidos internados na Santa Casa de Misericórdia aqui em Belém precisam de leite materno Muitas vezes as mães não conseguem alimentar os filhos e as crianças contam com a solidariedade de outras mães e do trabalho do Corpo de Bombeiros do Pará A chegada na casa já é repleta de alegria O acolhimento mostra que aqui tem boa vontade de ambos os lados Através do projeto Bombeiros da Vida essa equipe ajuda os bebês da Santa Casa A importância dessa doação de leite é que esse leite vai estar sendo distribuído para mais de 150 bebês que estão internados hoje na UTI da Santa Casa Eu falo 150 mas na realidade o número é maior porque tem leitos que tem gemelar tem leitos que estão sendo divididos com duas crianças até Então são mais de 150 bebês hoje que estão precisando desse leite Os bombeiros fazem um trabalho de intermediários entre mães que tem muito leite para doar e o banco da Santa Casa A pessoa liga para a gente nós fazemos um cadastro nós agendamos com ela uma visita e durante a semana nós vamos lá dar toda uma orientação para ela e deixar o kit e lá nós vamos explicar para ela como ela vai ter que acondicionar o leite como ela vai fazer essa retirada do leite na realidade ela vai ter em média 12 dias para ela fazer um vidrinho desse até a metade para a gente ela não precisa estar fazendo um vidro todo desse se ela conseguir uma mãezinha conseguir devolver para a gente metade de um vidro desse ela já vai estar ajudando Atualmente apenas 264 mães estão ativas no cadastro do projeto mas esse número ainda é pequeno Às vezes nós não estamos contando com esses 264 mães estamos contando hoje com a metade desse número porque tem mães que tem mais dificuldade para tirar tem mães que às vezes precisam parar porque elas precisam trabalhar então hoje isso só é um número mas não significa que a gente está podendo contar com 264 o ideal seria mais de 300 Tainá é uma das mães cadastradas no projeto a filha Abigail tem apenas 3 meses e o leite é tanto que dele nasceu a vontade de ajudar outras crianças Sou doadora de sangue e entendo que da mesma forma como doação de sangue é equivalente à doação do leite materno é muito dolorido ter excesso de leite e a gente simplesmente desperdiçar a gente sabe que quem recebe uma doação recebe por necessidade eu não estou dividindo o leite da Abigail mas sim ela está doando aquilo que ela não está usando é um processo natural para nós demanda um pouco de atenção de trabalho porque a gente precisa fazer a coleta com cuidado mas é muito gratificante Hoje os bombeiros vieram buscar o leite doado a doação é guardada com cuidado porque o transporte é essencial para a qualidade do leite Você conseguir ao máximo de leite com qualidade para que consiga alimentar as crianças da UTI para que não tenha acidez nem sujidade então esse transporte é crucial para que tenha essa qualidade do leite para as crianças Como é feito esse transporte? Nós viemos com a geleirinha aqui que está na minha mão é feito da casa da mãe nessa geleirinha dentro do carro a gente coloca uma geleira maior onde comporta mais ou menos 20 potes de leite mais ou menos e aí que vai ser levado para a Santa Casa tem durabilidade até 5 horas na geleira até chegar na Santa Casa Diante de todo o cuidado e da facilidade em receber a equipe do corpo de bombeiros em casa a ideia é continuar com a doação Quando a gente puder doar a gente vai doar E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 Mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá